Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Rosa e hoje eu trago para vocês mais um vídeo do game Rayman Origins, jogo aí na sua versão para o PC. No nosso último vídeo nós estávamos aqui então no mundo das nuvens trevosas, tínhamos feito a fase aqui em cima do velho Smokey, ou Smokey né, e hoje vamos para V também. C2, parece alguém cuspindo né, e eu não troquei de personagem, vou trocar depois né, porque eu realmente me esqueci, mentira, para vocês não terem razão para mim nem eu vou voltar para a galeria dos sonhos e vou trocar né, porque senão daqui a pouco, por que você não trocar o bichinho, aí eu vi, não sei, bicha, tá, vamos direto para a árvore roncadora, e eu quero ir com o gordão de novo, gordão onde tudo começou né, Aquele que do pó veio ao pó retornará, exatamente, vamos lá, vamos para o V também, estamos bem no final do jogo cara, você é louco, e depois fora de vídeo eu vou ter que fazer aquela coleta de itens né, porque tem alguns itens que são chamados de dentes basicamente né, ai que me explode, tem itens que são chamados de dentes, Porque eu vou precisar para acessar o último mundo, eu vou precisar de 10 desses dentes que estão atrás das fases secretas, que você tem que perseguir um baú basicamente né, é verdade, é complicado, é verdade, é complicado, tô não, nossa, que emoção, eu quero ver o que vem aqui, me larga, eu tô ouvindo um help me, help, I need somebody, help, Just anybody, help, I need somebody, help, I need somebody, help Eu não tô achando, calma, help me, help, help me, morri, nope, ireh, Smogga morri, morri na hora, tá ligado, sinceramente assim, eu olho morri, Enquanto você piscava, você morreu, exatamente, essa é a vida né, ai que horror, ai que horror Ah, nem seja Oh, bicho Não adianta esmagar ele Ele resiste Que mentira Vai ficar o peru É, aqui em cima não tá Tem que ficar bastante atento, cara Eles escolhem esses negocinhos nos pior lugar Nos pior lugar Tudo novo De novo Pra cá Eu acho que eu já perdi o bagulho, né É, não encontrei Que droga, essas network Oh, fasezinha complicada Nossa, explodi geral Eles tão sempre com help, né Engraçado que todo mundo precisa de ajuda agora Ninguém vai me ajudar Ninguém vai me ajudar Ah, eu tô fazendo errado, velho Ai, que droga Aqui tá horrível, cara Ai meu, que você tá chorando, velho Tô chorando porque tá difícil, cara Não adianta chorar, velho Ah, meu Deus Mas eu não acredito Que eu vou ficar morrendo aqui infinitamente Vai Ah, mano, eu tenho que pular na hora Ah, eu não quero cortar aqui A gente tava com o começo da fase Eu já vou cortar Que vergonha Vergonha Mentira, corta pra mim Ipa, consegui Não dá pra pegar aquilo não Não dá não Não Mas eu sei que tem amiguinhos aqui Help me o quê? Estou indo, amiguinhos Agora vai todo mundo se ferrar, né Morão, saia seus fiadinhos E tem as bolas em cima das costas Você está salva, amiguinho Ah, o primeiro Então eu não perdi nada Mentira Eu só perdi minha dignidade Mas essa eu não acho mais, né Realmente Essa eu não consigo encontrar mais Vamos lá Temos um lindo checkpoint, né Espera aí Xala mais Xala, me liga Empola VH de novo Me pede socorro Porque não vem me salvar Meu Deus Uh, peru Ai, minha bunda Pula passarinho Pula, pula passarinho Ele parece um passarinho realmente Oh Hey, ho Let's go You just did it I don't know You just know I let go Ah, eu já sei onde é que vocês estão Relaxa Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai dizer O barzazeiro na mão Assim Assim A força que eu sou tigrão Eu tô vendo vocês Nunca orasse o seu otário Ninguém pediu sua opinião de lixo Ai Ai Ai, sábio Oh, mano Ai, para de me ir Andar no choque Meu cachorro latindo Dessa hora Da noite, né Alguém vai ser expulso Do frente E não vou ser eu Não Não vou ser o sério Não vou Não vou Não Suri Morreu Corre Cuidado Não Consegui Os segundos Salve Cora É, cara Cada segundo é precioso Na sua vida Fica Dica Dica Doida E essa é de graça Calma aí Fica tranquila aí Que a princípio A princípio É para dar tudo certo Mas eu já fui enganado antes, né Então Acaba como é, né Meu Deus E eu tô vivo ainda Meu Jesus Jesus Me ajuda Papai não, me ajuda Nossa, ele bota a boca Onde não conhece Crianças, não coloquem a boca No que vocês não sabem Por onde passou E não aceitem Presentes de estranhos também Nem balas Vamos pular aqui Não vai dar tempo Ah, meu Deus Como é bom Ser vida louca Eu quase raspei Meu bumbum ali Mano Isso foi muito impossível Eu não sei como eu não morri É porque você é top, cara Você é louco, cachoeira Como é que eu pego vocês? Ah Tem um buraquinho aqui Olá, pessoal Ai Ah, droga Ficaram me Bullying É bullying É bicha É bini-bucha Willi-bucha Willi-bucha Because you have no choice Willi-bucha Ai, foi um preferno junto Não Tô vivo ainda Beleza 160 Então o primeiro eu já consegui, né Amiguinhos Tem muito negócio aí Que eu posso pegar Diga-se de passagem O problema é a lava Tá Que a lava Ela queima Muito Não tô brincando, não, cara Lava é Lava é Cabulosa Deixa eu pegar aqui Não Ai, meu Deus Caraca, eu tô muito ruim Eu tô bem triste Vai Entra Uhul Tá, beleza Dá pra sair aqui Bonitinho Vida Bandida Bandida Ah, só isso Que leixo Tem mais algum? Ou era só esse que tinha Que que tinha? Oh, eu vou Eu faço como zozorão Sou muito zoeiro, cara Aqui é da tribo zoeiros máximos Não, peraí Isso é uma espécie Vai Vai, Sabrina Morreu Tô vivo Peraí que eu quero ver O que que tem lá em cima, hein Não dá pra subir? Né, a formação não vai deixar Formação de estudante, né Opa Tem um soquinho aqui Sobe Ah, não funciona Ai, meu Peraí Que eu vou conseguir Tá, assim não vai dar Aqui perto, talvez Não dá Não vou conseguir Eu vou embora, então Falou O Ceará arregou Arregou Não morra Tô tentando Não me pressione Super Mario Galaxy Morri Super Mario Galaxy morri, né Esse é o melhor jogo Do Super Mario Galaxy, né Diga-se de passagem Mas eu estou vivo ainda É isso que importa Cara, você já morreu Umas dez vezes nessa fase No mínimo Calada Ninguém pediu Sua opinião de lixo Se eu quisesse Eu vir porcaria Eu ligava na Globo Oh, cara Peru Morri Olá, você Estamos de volta Amiguinho Se demoreia Passamos Nossa, monstro Vai faltar um pouquinho Só para os trezentos Nossa Nossa Ai, meu Deus Tá brincadeira comigo Ai, não Isso é sacanagem Velho Ai, meu Tô com medo Me abraça Não Que droga Me dá abraço Eu tô ouvindo os help Calma Help I need somebody Help Morra Não posso Não Jogo ruim Não, não sei se você Ver o que ele fez Ah, isso foi Sujeira, cara Sujeira, cara Essa foi sujeira Agora você vai Enfrentar a ira De um deus 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 Eu tô vivo ainda Relaxa aí, hein Não tá morto Quem peleia Exatamente Meu Deus Acalme-se Levante-se, lamina Para de soltar raio Para Apelão 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 Agora vou te salvar Falou Aleluia A fase da terra Ah, cara 164 Nossa, precisa de 200 Ali Que absurdo Vamos agora Para a revelação Bring his love Revelations Resident War Revelations, né Isso Assassin's Cratch Assassin's Cratch Vamos lá, gordo O que foi isso? Sério Sério Eu estive trabalhando Para o inimigo Todo esse tempo Meu Deus Olha essa máquina Que absurdo Tá, isso vai ser muito difícil, hein Assim, ó Realmente Eu consigo apostar Que é muito osso Ah, mano Aquilo ali fica caindo, velho Eu vou morrer muitas vezes nisso Cara, vocês não podem enfrentar ele Ele é um mega robô titânico E vocês são os robozinhos com choques do trovão lixo Na verdade Nem eu posso enfrentar ele, né Começa Começa por aí, né Eu vou fugir Neste lugar, baby Leave me alone Vamos fugir Onde quero que você vá Ah, eu morri Ele me acerta e eu morro Sério não? Nossa, cara Corta pra mim dele Estamos de volta Olha, não Sando que eu não me acabeçava Errou Agora eu botei nessa cabeça Ele tá com uma glândula pituitária ali, né Toma Vem aqui Errou Meu Deus Virou o Spider-Man Meu Jesus Sabe aqui Ele quer bater a cabeça no chão Corram Ele é pancada da cabeça, cara Pare Se ferrou Agora na bunda Eu já lutei com um chefe Que tinha esse mesmo modo, hein Sério? Destruí? Ah, legal Agora tem Ah, é por isso Que eu achei que era normal Porque eu realmente já lutei Contra esses chefes Suas partes mecânicas deles The Revelations Ah, mano Ele matou Ainda bem que Continuou aqui, né Senão Rage, né Voa, passarinho Voa Voa, passarinho Cuidado Tem peixes voando Agora eu já vi de tudo Errou de novo Pode vir, pássaro Eu não tenho medo de você É burro Receba Morreu a segunda forma Beleza A plataforma Para me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo Que Deus me deu Deus Peraí Esse aqui é o começo da fase Cadê? Aqui Cheguei de novo Palhaço Ha, não esperava por essa, né Parece que o jogo virou ou não é mesmo O Oh, 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 oh Go, 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 go Eu não sei bem o que dizer, cara Na moralzinha Mas isso foi muito da hora Volta aqui, moleque Você esteve me utilizando todo esse tempo A lua me traiu Acreditei que era amor A lua me traiu E eu morri A lua me traiu e eu morri, né Caraca, essa fase aqui vai ser complicado Essa parte, hein Long one, short one Ah, tem que esperar os bagulho, né Isso mesmo Nossa Volta aqui, moleque Ah, mano, ele corre demais, velho Tá na hora do aeroplano Ele pulou? É louco? É bicho? Ah, claro Por que ele não teria um balão? Equipe Rocket Olha as bruxas ali, ó Quer dizer que ele era do mal Eu fiquei esse tempo todo dando suprimentos pra ele E ele me traiu Ah, mano Sacanagem isso aí, hein Cadê o mosquitinho? O mosquitinho? Vamos lá Com poder do cuspe Nós venceremos Ih Oh, meu Deus Tá difícil isso aqui, hein Ai, realmente aqui está complicada a vida do peão, né Nossa 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 Olha as moscas com metralha Ai, se eu te pego Ai, ai, ai Sai daqui Eu vou comer isso aqui E eu vou te detonar Ih, você só é muito bom nesse jogo aqui Aqui é o mestre, né O mestre do joguinho Esse cara sou eu Agora sai da frente que eu tenho coisas para fazer, né É tanto elemento na tela que eu nem sei o que fazer O que você vai fazer? O que você vai fazer? Quando eu abolir já o seu vai vir aí prender Pode mandar os bons, cara Eu tô preparado Gigante Uh Piru Nossa Peguei muito dinheiro agora O que é isso? Nossa Quase morri Meu Deus Tenho que começar a planejar meus ataques Não, não precisa Precisa sim, hein Não precisa não Não Vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Olha o bicho do botão Alguém me dá uma vidinha, por favor Não Se eu for encostado eu morro Super certo fofin Vai embora Eu não quero morrer Eu tenho o poder do cuspe Você não pode me bater Ih, ficou tudo silencioso, hein Trocou a música Quer dizer que não vai dar bom, hein Caraca Nossa Então Parem Peraí Eu vou usar isso Ai Não Droga É muita mosca Contra vocês Ah, eles me trollaram A lua me trollou, né É a nova música Isso Isso mesmo, amiguinhos Ai, ai Não Vai ali Vai da frente, satanás Perceba O cara de baixo vai embora Vai embora, mosca Mosca ruim Parece que vocês estão bem ferrados Não é mesmo Parece que o jogo vai virar Não é mesmo Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu sou o americano México Vira a república del México Eu vou te destruir Você não pode me destruir Se estiver morto, criança Para Socorro Socorro Cuidado com essa mão Socorro Isso não é mole, não Ah, eu posso jogar de volta Esses mísseis Ihhh Ferrou E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL